Passando aqui agora para falar de Vitória Cândido. Quem aí não conhece a Vitória Cândido desde o ano passado? Que roupas que eu uso aqui no programa, uma marca que eu acredito muito e que ela está se reinventando através da Sônia Cândido, que é a mentora da marca e que já faz um trabalho há muitos anos e agora também veio com sob medida. A Vitória Cândido tem uma roupa super usável, a pronta entrega, então, lojistas, revendedores que quiserem trabalhar com a marca, é só entrar em contato. Ela agora tem um centro de distribuição, onde pode atender também com hora marcada e faz peças sob medida para aquele evento especial ou até para um casamento. Então, entre no site da Vitória Cândido, conheça a marca e fale com a Sônia. Seja um revendedor ou um lojista que trabalhe com a marca, que com certeza as vendas vão ser maravilhosas.